Que bicho é esse? Sapo, rã, perereca? Hoje nós vamos entender uma diferença básica desses anfíbios anuros para que a gente possa de cara identificá-los e você poder chamar o bicho pela denominação popular correta. Antes de qualquer coisa, já aproveita que você sabe que esse que bicho é esse é sempre legal. Dá o seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho e vambora! Eu falei perereca, sapo e rã. Esse é um sapo. Esta é uma rã. A perereca nós não trouxemos hoje. Esse é um sapo que ocorre aqui no meu jardim de casa. Essa é uma rã touro, a gente cria ela, pode ir legalmente. As pessoas inclusive se alimentam, né? Tem gente que adora comer rã. E essa é uma rã que não é brasileira. Ela é importada. Eu falei que aqui não tem perereca. Aqui só tem sapo e aqui só tem rã. A perereca é fácil. A perereca é um anfíbio anuro. Anuro que significa que não tem cauda. Um dos dois aqui tem cauda. A perereca também não tem. Que tem discos adesivos na ponta dos dedos. Ou seja, é aquela que gruda na parede, no vidro. Grudou é perereca. E existem pererecas grandes, viu companheiro? O tamanho desse sapo aqui. Pode acreditar na Amazônia. São gigantes. Aqui nós temos o sapo e a rã. Como é que eu diferencio o sapo e a rã? Já vimos que a perereca é que gruda. Então tem disco adesivo. Nenhum desses dois bichos aqui tem discos adesivos na ponta dos dedos. Ambos têm quatro dedos nas mãos e cinco dedos nos pés. Os membros posteriores, né? Enfim, não é pé, é membro posterior. E isso é um gato que fica sacaneando os anfíbios que vêm aqui dentro de casa. Certo, Teta? Não, eu nunca vi ele com anfíbio, mas já vi ele com lagartixa. Lagartixa, seu gato imundo. Com lagartixa e barata. Barata pode. Brincando. Dá pra você tirar esse gato daqui? E a gente continua. Nenhum dos dois tem discos adesivos na ponta dos dedos. Só que eles têm uma diferença, assim, algumas diferenças cruciais entre eles, só de bater o olho. Primeiro, a superfície da pele da rã, ela é muito mais lisa. Ela é mais lisa e mais úmida. Ela é mais grudenta. Muitas dessas rãs, elas acabam soltando uma gosminha, né? Que é, normalmente, esses caras, o que são os sapos e as rãs? Eles podem ser venenosos. Eles têm, na verdade, especialmente os sapos, eles têm glândulas de veneno. Então, na pele dela, você imagina esses anfíbios que estão sempre molhados, estaria cheio de fungos e outros micro-organismos na pele deles e trazendo problemas e doenças, etc. Então, assim, eles têm uma toxina natural que glândulas na pele acabam liberando e, assim, ela consegue se livrar desses parasitos. Enquanto o sapo tem uma pele mais enrugada, mais grosseira. Outra característica que fica fácil de diferenciar e bem evidente é justamente essas membranas interdigitais que a rã tem bem expressivas, o que faz, normalmente, as rãs são bem aquáticas, diferente dos sapos, que são mais terrícolas. E aí, eles não possuem essas membranas porque ele tem uma membrana bem pequenininha, mas ele não é um cara que gosta de ficar nadando, não. Ele gosta de ficar no seco, é um cara bruto. Já a rã é mais aquática. Para matar as diferenças básicas são essas. Se você olhou, grudou. Se grudar, é uma perereca. Se for úmida e pele lisa e membranas interdigitais, é uma rã. E para ser um sapo, ele tem que ser assim, grosseirão, tem que ter as glândulas de veneno. Normalmente não tem glândulas de veneno ao lado da cabeça. E ele é um cara constituído de forma diferente, bem terrícola mesmo. Você vê que é um cara super grosseiro, né? Olha só. Que se salvou hoje. Se salvou e se safou. Porque meus cachorros não iam perdoar você, iam se lascar, na verdade. Se um predador vier abocanhar o sapo, só assim que ele consegue liberar a toxina que está nessas glândulas. Ele tem glândulas na perna, glândulas na cabeça. As cabeças são bem expressivas. É só sob a ação mecânica. Ele não consegue espirrar por conta própria essa toxina. E nem inocular. Então ele não é persuícito, ele é venenoso. Olha só aqui. Eu vou pressionar levemente aqui uma das glândulas para vocês verem ela. Opa! Nossa! Vai longe, né? Mas só sob a ação mecânica. Isso tem um gosto muito ruim. E dependendo do sapo, pode ser mais perigoso ou menos perigoso. Mais tóxico ou menos tóxico, enfim. Agora eu quero que vocês observem uma das características que eu acho mais maravilhosas. A íris do sapo parece um céu. Uma costelação de estrelas. Um céu escuro. Olha só que lindo. Que são esses olhos purpurina desse cara. Um céu escuro. Obrigado.